Todos querem te abraçar Que seja mais um dia lindo Que mais te ver A primeira era o Jesus Olha eu me lembra de mais uma flor Que mais te ver Que mais me lembra de mais uma flor Parabéns a você Muitas felicidades 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.